Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um tutorial no look que eu estou a usar. É o look grunge que eu fiz há uns tempos que vocês tanto gostaram. Na altura ainda estava com o cabelo escuro e estava com o cabelo solto. E meio despenteado, pôs um bocado textura e portanto o look estava um bocado mais integral, estava completamente grunge, mas eu pôs a camisinha para parecer um bocadinho mais grunge. Este penteado é lindo de morrer, no entanto não é nada grunge. Mas vamos nos centrar, vamos nos centrar na make-up. A make-up é super simples de fazer, qualquer pessoa consegue fazer e portanto vou-vos mostrar como se faz. Vamos começar. Ok, vou começar por aplicar um primer na minha pele e eu estou a experimentar este da Oriflame que é o Giordani Gold Perfecting Make-up Base e vou aplicar isto em toda a minha cara. Primeiro porque estou a experimentar e depois porque um primer ajuda-se sempre a manter a maquilhagem durante mais tempo e portanto vou aplicar em toda a minha cara. De seguida vou usar uma base nova e vou usar esta da Maybelline Nova que é a Dream Velvet. Se quiserem uma review desta base digam que esta base é recente e as campanhas de lançamento desta base estão por todo o lado. Estão a experimentar durante a semana toda e portanto se quiserem uma revisão desta base digam porque estava de umas pessoas que me pediram para eu dizer o que é que acho mas como não tenho noção se há muita gente que quer ver ou não ainda não fiz portanto digam nos comentários em baixo se querem ver ou não e se não querem e já experimentaram ou já a têm, digam-me se gostaram. Vou aplicar em toda a minha cara com uma Beauty Blender. Esta não é a Beauty Blender original é da Real Techniques que é a Miracle Complexion Sponge mas é, para mim, é tão boa como a Beauty Blender. De seguida vou passar para iluminador e vou usar o Naked Skin da Urban Decay que gosto muito e já mencionei várias vezes. Vou aplicar um bocadinho na zona das olheiras, só um bocadinho e vou aplicar, aplicar, espalhar. Vou espalhar com a Real Techniques Complexion Sponge. Este look não queremos aplicar muito iluminador porque é um look assim meio grunge, tipo messy meio quase desalinhado, mal feito, quase. Eu quando penso em look grunge penso sempre numa coisa assim um bocado desgrinhada quase desleixada e, portanto, se ficarmos com um bocadinho de olheiras até é bem fixe. Vou só pôr um bocadinho de nada, uma coisa muito, muito ligeira. Claro que uma pessoa que tem olheiras eu aconselho a tapar mas não iluminar muito, tentar que este look seja assim um bocado um bocado alternativo, vá. Diferente e mais desalinhado, mais wild, mais selvagem. Vou fixar tudo com pó, vou usar o da Rimmel, o Stay Matte vou fixar tudo à minha cara. Este pó é do tom da minha pele, portanto, vou fixar toda a cara e a zona dos olhos. Não vou aplicar com o iluminador debaixo das olheiras como é óbvio porque eu quero mesmo manter este ar meio desalinhado, meio grunge. De seguida vou bronzear um bocadinho a minha cara porque eu pareço um fantasma e vou usar o da Body Shop que é o que eu tenho estado a usar como bronzer. Sítios do costume, têmporas, um bocadinho aqui nos topos da testa para o cabelo um bocadinho aqui no narizito e aqui na zona das maçãs do rosto mas eu ponho mesmo cá para cima para bronzear. Ainda vou aplicar blush nas maçãs do rosto e quero usar assim um tom mais coral e portanto vou usar esta Elf que é o blush e é no tom Candid Coral que é um coral com um bocadinho de brilho. É lindíssimo. Vou aplicar principalmente nas maçãs do rosto. Este tem um bocadinho de brilho, portanto já vai servir um bocadinho de iluminador. Não vou aplicar iluminador porque isto é um look grunge e quanto mais dark, mais messy, melhor. E também porque este blush tem tanto brilho que ele só, ele próprio já serve de iluminador. Não é um iluminador champan mas é um iluminador. Portanto não vou aplicar nada e vou fazer as minhas sobrancelhas muito rápido com esta pomada da NYX que estou viciada desde que eu comprei que é o Tame & Frame Tinted Brow Pomeiro e vou preencher ligeiramente as minhas sobrancelhas. Pronto, a cara está. Agora vamos passar aos olhos e eu vou aproximar-vos um bocadinho mais para conseguirem ver. Vou, claro, começar por aplicar um primer e vou usar o da Nars como sempre se me desprevai a shadow base e vou aplicar nas duas pálpebras. Vou espalhar mesmo com o dedo porque é um creme e é muito fácil de espalhar. E portanto, vou aplicar para variar nenhuma sombra dura em mim muito tempo a não ser que eu use este primer. É o único que funciona em mim. É mesmo full proof. Vou, de seguida, passar com um bocadinho de pó para, não digo fixar o primer mas para que o primer fique com um acabamento quase empoeirado para que depois as sombras não colem ao primer. E pó em cima de pó espera sempre muito melhor portanto, pôr um bocadinho de pó por cima do primer e agora sim passamos para as sombras. Este look basicamente é envolto numa sombra da MAC que tem assim este aspecto grungy. O que é que eu fiz? Apliquei a sombra em todo o olho. Ponto. Foi a única sombra que eu apliquei no meu olho. E é esta sombra aqui que eu de momento não me lembro o nome mas vou deixar aqui no cantinho o nome da sombra. E o que é que eu fiz? Peguei num pincel língua de gato e apliquei em toda a pauta. Quanto a sombra em cima dos olhos é só isto. De seguida vou pegar um lápis preto e eu ando a experimentar estes novos da Wiccan ando a experimentar alguns produtos da Wiccan visto que gostei tanto dos batons líquidos. Este é o Eye Pencil no tom 01, preto. Vou aplicar na minha linha de água portanto, por dentro do olho. Vou também aplicar na linha de água em cima do olho mas quem não conseguir aplica só em baixo e acabou. E vou aplicar na raiz da pistola portanto, como se fosse um eyeliner mas bem fininho e depois vou-as bater com o pincel e com um bocadinho de sombra preta. Super simples. Pronto, em cima dos olhos é isto. Fiz uma linha fininha nos dois olhos fiz dentro em cima, dentro e fora. E agora vou pegar um pincel assim com sombra preta e vou esbater bem. Quero que isto fique um preto esfumado não quero que fique um eyeliner tipo eyeliner certinho quero uma coisa assim esbatida quase como se estivesse meio borrado ter aquele aspecto grunge meio esfumado meio desleixado quase Pronto, em cima está em baixo vou fazer a mesma coisa vou fazer uma linha fininha e depois venho adicionar a zona das pestanas eu já pus dentro do olho mas vou puxar um bocadinho para baixo portanto, vou passar aqui a linha das pestanas e vou esfumar um bocadinho ligeiramente preto e vou esfumar também em baixo mas aqui em baixo não vou esfumar não vou esfumar não vou esfumar com sombra preta porque senão não vai ficar tão equilibrado e portanto vou pegar no mesmo pincel mas vou esfumar esta sombra preta não sei porque é que estou a falar ao mesmo tempo que estou a fazer isto mas ok já agora acaba vou esfumar esta sombra preta com a sombra da MAC que apliquei em toda a pálpebra em cima do outro e vai ficar uma mistura da sombra acinzentada com o preto do lápis depois vou pegar uma coisinha assim tipo achatada ou um pincel em forma de lápis ou este aqui e vou com ele limpo só esfumar para que não haja tipo bolinhas do género começou aqui e acabou aqui quero que esteja tudo muito esfumado se tiver um look grande se chama que eu vá assim quase gelzada esborratada e portanto pode-se descer à vontade até aqui à olheira porque é uma coisinha assim dark e meio descontrolada quase as descrições que eu estou a dar este look são fabulosas mas pronto acho que me fez entender está assim meio carregado é mesmo este objectivo que a gente quer parece quase que está borrado é mesmo isto que eu quero assim uma coisa meio o que é que aconteceu vou aplicar muito 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 rímel e vou usar a minha combinação de sempre Kiko Extra Sculpe e Catrice Glam and All muito muito rímel quanto mais rímel este look tiver melhor quanto mais escuro melhor e pronto quanto aos olhos é só isto muito simples a sombra cinzenta por todo o olho isto não é bem cinzento mas pronto a sombra da MAC que é meio acinzentada em todo o olho lápis preto dentro e fora do olho em cima e em baixo em cima bate-se com sombra preta em baixo bate-se com sombra cinzenta muito muito rímel cara é normalíssima e os lábios são bem escuros vou aplicar o delineador de lábios da NYX que são ótimos adoro estes delineadores de lábios da NYX este é no tom cola e depois vou aplicar o batom da MAC no tom diva que é um batom mate portanto vou tirar o excesso de balsam que tenho nos meus lábios e vou fazer isto e pronto é isto do vídeo espero que tenham gostado este é que é o look grunge que eu usei há uns tempos que vocês tanto gostaram e que me pediram um tutorial por acaso acho que não me fica tão bem agora que tenho cabelo assim eu acho claro mas é este look espero que tenham gostado e espero que tenham sido útil de alguma maneira não se esqueçam de subscrever o meu canal e partilhar e até ao próximo vídeo